Oi, amiga! Oi! Tudo bom? Então, né, eu tô precisando de uma ajuda, assim, sabe? Eu vou ter uma festa semana que vem. Eu não sei nem que roupa que eu ia, assim, eu tava olhando lá em casa, tem muita roupa, eu não sei, será que eu podia me ajudar, assim, com matemática, ver quantas possibilidades eu tenho pra me ajudar? Claro! Eu tô justamente aprendendo isso na minha aula de matemática. O conteúdo que eu tô aprendendo em matemática é a análise combinatória, que é o ramo de matemática que analisa as possibilidades e as combinações, com coisas de ventos e tal. E aí, assim, aqui é o que eu vou fazer aqui e vai falar sobre a análise combinatória. Na análise combinatória tem o princípio fundamental da contagem, onde tu multiplica x por y. x são as tuas mães, que no teu caso seriam as tuas roupas, e y são as escolhas que tu vai ter, né? Aí tu vai pegar assim, tu tem lá cinco blusas, seis calças e dois sapatos, por exemplo. Tu vai multiplicar 5 por 6 e depois por 2. E daí tu vai obter a quantidade de possibilidades de escolha de roupa pra gente ir da tua festa. Maria foi convidada para uma festa na casa de sua amiga Júlia. Chegando o dia da festa, Maria se depara com um problema. Ela não sabe com qual roupa ela vai. Ela tem três saias, duas blusas, duas bolsas e dois sapatos. Quais são as diferentes possibilidades que Maria tem para ir à festa? Quais são as possibilidades que eu posso usar de roupa na festa? Como a Carol explicou, o princípio fundamental da contagem é que baseia-se em multiplicar todas as possibilidades para eu descobrir no final o total de possibilidades que eu tenho. Então, no caso, eu tenho três saias, duas blusas, duas bolsas e dois sapatos. Então, eu multiplicarei as três saias vezes as duas bolsas vezes as duas bolsas e vezes os dois sapatos. No caso, eu ficaria três e dois que é seis e esse dois que é duas e esse dois que é 24. No total, eu tenho um de quatro possibilidades de roupa para usar na festa. Obrigado. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bom? Tudo e contigo? Tudo certo. Então, você conseguiu descobrir as suas possibilidades de roupas para ir para a festa? Sim, com a sua ajuda eu consegui bastante. Então, eu achei 24 possibilidades, né? É, e com qual delas você foi? É, uma saia, uma blusa e uma bolsa marrom e um sapato preto. Fecha? Foi bonita? Uhum. Então, espero que vocês tenham aprendido igual eu aprendi com a minha amiga Carol, né? E que vocês consigam descobrir as possibilidades na vida de vocês. É isso aí. Beijão. Beijão.